A Maíra é uma pessoa ética, justa, que busca felicidade sem fazer mal a ninguém. E o acaso e a convivência com a Zoe e com a Vanessa vai mostrando para essa jovem mulher que nem todas as pessoas estão vibrando na mesma direção que ela. A vida não vai ser nada fácil para a Maíra nessa jornada. A Maíra começa a história em Pirinópolis, ela é deficiente visual, ela trabalha numa farmácia e sonha em ser perfumista. É muito curioso porque na dramaturgia normalmente a gente encontra personagens que trazem a condição de uma deficiência física sempre por estereótipos, que reduzem toda a jornada da pessoa à condição da deficiência. A minha busca como intérprete dessa personagem, da Maíra, é realmente conseguir mostrar que essa condição acompanha a vida da pessoa com deficiência, sim, mas ela não define tudo o que a pessoa é. Então é um grande desafio, mas tem sido, para mim, um norte, assim, como pessoa sem deficiência, né, interpretando um personagem com deficiência. Me transformar também numa pessoa anticapacitista na luta, anticapacitista no Brasil e dentro da dramaturgia também. Queria convidar todos vocês para assistir a estreia de Todas as Flores.